Oiê gente, aí tudo bem com vocês? Hoje tá começando mais um diário aqui no canal, mais um diário capilar e essa semana eu decidi que eu vou usar só produtos da Soul Power, eu sei que vocês amam dica de produto da Soul Power então essa semana vai ter bastante coisa bacana. E hoje eu começo esse vídeo maravilhosa com esse apetrecho de cabelo, seria um equipamento novo para cabelos? Uma toalhinha especificamente feita, criada para cabelos cachados? Não, minha gente, isso aqui é uma fronha de microfibra que eu uso para secar meu cabelo. Eu acabei de lavar meu cabelo com esse shampoo aqui, que é o Big Wash Bomb da Soul Power ó, esse daqui, que é o shampoo para transição capilar e ele ajuda no crescimento do cabelo então esse é muito bacana, tô deixando aí meu cabelo crescer, então procuro sempre incluir esse tipo de produto na minha rotina e esse vídeo tá começando hoje, terça-feira. A minha ideia era começar a semana no domingo mas, gente, devido à correria do final do ano, não consegui lavar o meu cabelo e ele, assim, tava pedindo socorro hoje, porque sempre que eu revitalizo demais o meu cabelo coloco produto em cima de produto, o meu cabelo não responde tão bem se eu fico revitalizando o cabelo uns três dias, que foi o que aconteceu esse final de semana o meu cabelo, ele fica super ressecado, a pontinha fica espigada porque o meu cabelo é muito fino, poroso, então ele necessita de água ele precisa ser lavado e aí hoje não teve jeito aí eu aproveitei pra fazer o quê? Lavar meu cabelo hoje hoje é dia de faxina aqui em casa, então a gente tá organizando tudo e enquanto eu organizo minha casa, eu vou fazer uma hidratação mais potente pra ver se eu dou uma recuperada nesse meu cabelinho vou usar a Power Butter Mask que ela é uma máscara anti-ressecamento potente ela é um tratamento mais profundo pra combater o ressecamento e misturei com essa ampolinha aqui que é a Big Power Bomb que também é da linha de transição é um complexo de vitaminas pra fortalecer os fios já fiz a minha misturinha olha só e vou aplicar no cabelo, vocês querem ver? eu sei que vocês amam ver aplicação de produto então eu vou colocar vocês aqui no suporte e já vou aplicar no meu cabelo vou só tirar o excesso da água mais um pouquinho e vamos aplicar ai gente, o meu cabelo tava precisado precisado, não sei se existe essa palavra nesse estado dessa mistura olha isso essa máscara é bem consistente ó vamos lá olha como ele tá embaraçado e olha como ele já vai desembaraçando conforme eu vou aplicando o produto adoro fazer hidratação no cabelo ai gente, vou pôr uma toalha aqui no meu ombro só pra não me molhar muito e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto